Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso jogo bem bacana, vamos dar continuidade? Ó, peço obrigado aí pra galera que tá deixando aí na sugestão do jogo, né? Dicas, né? Isso é muito importante, cara. Vocês tão jogando e tão acompanhando a série, né? Bom, eu falei pra vocês que eu ia ver aqui como é que faria pra vender a casa. É simples, galera. Eu esqueci aqui. É só chegar nessa plaquinha aqui, ó. Interagir com ela, certo? Tudo que é verde é o que a gente já fez, entendeu? Então, proprietário é porque eu comprei o terreno. O proprietário aqui é 3Games, né? Tá aqui, ó. Que é o proprietário. Depois aqui, demolir. A gente demoliu. Que no caso já tava demolido, né? Limpar. A gente limpou. Depois vem aqui a versão e concluir. Então a gente vai pra próxima etapa, ó. Próxima etapa. Tem certeza que deseja pretender alterar o estado desse terreno? Sim. Aí ele vem aqui, ó. Versão, você tá vendo? Aí aparece aqui, ó. Reconstruir se a gente quiser fazer outra casa. Esse aqui ficou feio. Eu quero fazer outra casa. Você faz. Ou venda rápida. Mas eu deixo assim. Se eu quiser vender rápido, eu vou vender por esse valor aqui, ó. De 184, 941 até 222, 610. Eu fecho aqui. Aí eu venho aqui no nosso tablet. Aí a gente vem aqui em propriedades. Vem aqui em nossos imóveis. Vem aqui em detalhes. E aparece o leilão pra gente aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui o leilãozinho? Eu posso vender rápido. Ou posso fazer o leilão. Então, eu só não descobri como que faz pra colocar foto das casas aqui. Tá vendo, ó? Que aparece o nosso terreno aqui, ó. Eu não sei se esse aqui tem como modificar. O jogo tá com acesso antecipado. Tá tendo bastante atualização. Quem sabe esse aqui vai vir em alguma atualização. A gente terminar. Bater foto pra colocar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, a gente vai fazer um leilão da casa, tá? Eu não quero vender rápido. Vamos fazer o leilão. Leilão. Aí vem aqui, ó. O detalhe aqui do terreno, né? A casa. O custo mobiliário que a gente gastou, né? O custo de consumíveis que a gente gastou. E o total. 125 a gente gastou. Preço de abertura estimado de 184. Eu posso aumentar isso aqui, tá? Ó, comissão de 3%. Eu posso aumentar isso aqui até aqui, ó. Rapaz. 222,610. É o máximo que eu posso vender. Você tá vendo, ó? Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente pode vender de 184. Ele pode chegar até 222. Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Depois eu vejo se eu quero vender o máximo. Eu quero vender no máximo. Então, vamos deixar assim, então, vai. 200 tá bom, né? Ganhar 75 mil ali. 200 tá bom, né? Aí ele pode atingir até 222. Vamos colocar aqui, ó. Se a gente vender por 200, a gente ganhou 75 mil. Como pode atingir 222? Beleza. Iniciar leilão. Vamos ver o que acontece? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, informação da casa, ó. Legal. Esse aqui, ó. Eu não sei por que ele criou dois tipos de banheiro lá. Quem tá seguindo a série viu que eu criei um banheiro só. E ele colocou o corredor como banheiro. Sendo que eu marquei corredor. Mas tudo bem. Vambora. Iniciar leilão. Leilão. Pronto. Leilão tá iniciado, tá? Agora eu tenho que aguardar. Com certeza eu vou tá recebendo alguma mensagem aqui, ó. Aqui a hora que eu tiver jogando, vou tá recebendo alguma mensagem aqui que a casa foi vendida, tá? Ó. Fundo bloqueado de 20 mil. Porque a gente gastou 20 mil lá. Tem que ter o desconto também, né? Do leilão, né? Então agora é só aguardar pra ver se... Deixa eu ver se aparece no mapa aqui se a casa tá sendo leiloada. Deixa eu ver. Ah, eu tô bem em cima da casa. Aqui, apareceu aqui, ó. Aqui, ó. Não, 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 não tá como leilão, ó. No mapa, não. Mas aqui tá, ó. Aqui tá beleza, ó. Os terrenos são postos à venda em intervalos regulares. As ofertas são renovadas ao nascer do sol. Beleza, então a gente vai ter que dormir, né? Então vou dar um pulinho lá em casa, lá. Que daí a gente dorme. Bora, vem comigo. Ó, chegamos aqui no nosso escritório. Vou parar aqui, vou entrar ali que a cama tá ali atrás mesmo, né? Aqui, ó. Vamos dormir um bocadinho aqui. Aqui. Deixa gerar o tempo. O tempo aí, né? A galera falou pra mim evoluir mais a minha empresa. Galera, eu preciso de muito dinheiro. É muito caro. Vou mostrar pra vocês lá. Ó, deram dois lances na casa. Aí sim, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. A galera falou pra mim dar atenção aqui, ó. Saca só. Vem aqui. Olha aqui, ó. Escritório. Pra mim aumentar o escritório, ó. 40 mil. Personalização, né? Garage. 80 mil. Macro compressão. 120 mil. Ou conjunto e prateleiro mais 20. Pra mim aumentar os dois aqui dá 140 mil. Decoração do escritório, ó. Aqui tudo bem, ó. 300, 2. Até que dá pra fazer aqui de boa, tá? É... Armazenamento. Ó, 160 mil. Combustível. Que a gente precisa. 50 mil. Potência. Ó, eu comprei, comprei. Pode só comprar mais um de 90. Bateria. É muito caro, você tá vendo, ó. Portão. 30 mil. Piscina. Não precisa piscina. Jardim não precisa. Esse aqui... Essas coisas aqui, ó. Campo de basquete. Natação. Navegação. Estrada e navegação. Jardim. Piscina e portão. Vai ser os últimos, tá? Eu vou fazer potência, combustível. Máquina de compressão. Depois garagem. E depois a gente vai levando, tá? Então, calma. A galera que falou pra mim, dá atenção aqui. Calma. Lógico que eu vou aumentar aqui. Mas devagarzinho. Eu preciso ter dinheiro. Porque agora a gente vai começar a trabalhar com casas. E casas são caras. Vocês viram aqui, quer ver, ó. Ó. Eu vou acabar de vender essa casa. Eu vou vir aqui e vou comprar outra, ó. Só que eu vou comprar outra maior pra ganhar mais dinheiro. Entendeu? Aquela lá foi pequenininha, ó. Tem casa de um milhão, cara. Imagina construir uma casa de um milhão. É. Vai. É. Eu vou chutar aqui por baixo. São 10 gameplays pra vocês. Pra mim montar. Construir a casa e decorar a casa de um milhão. Entendeu? Ó. Tem casa de 22 milhões, cara. Tá vendo aqui? E daí como é que faz? Aí a gente não tem dinheiro, né? Então, vamos devagarzinho. Então, eu vou esperar vender essa casa minha. Essa casa aqui, ó. Ela tá... Ela tá no leilão. Ó. Já... O leilão já foi, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Se eu quiser terminar o leilão, eu termino. O maior que tá dando aqui, ó. É 227, ó. Já passou aqui, já, ó. 222, ó. Tá vendo? Se eu quiser, eu termino. O leilão aqui com 227. Mas eu posso deixar. Só que pra mim deixar, vai ter que passar outro dia. Então, eu vou vender essa casa pra ela aqui, tá? Vamos lá. Ó. Ó. O... 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 O pós dela tá tudo certinho. O contra é o design. Então, vamos vender aqui, ó. Terminar. Terminar o leilão. A gente tá com quanto? Vamos verificar aqui pra vocês verem. Ó. A gente tá com 83 mil, tá? Vamos encerrar o leilão lá, então. Imóveis. Detalhe. Leilão. Seleciona ela ali, ó. Ela. Eu acho que é ela mesmo que vai vender, né? Terminar. Ó lá, ó. O imóvel será vendido a Nitaia. Sim. Sim. Pronto. Vendemos. Ó lá. 334 mil. E a gente fez a nossa missão, que é o objetivo principal que a gente tava querendo. Então, aperta T, vai vir mais dinheiro. T. Ó. A gente vai ganhar aqui 10 mil, mais 10 mil, ó. Concluir. Beleza. O que aconteceu lá? 346 mil. Show, né? Ah, marvadão, hein? E agora, por que que não apareceu as outras missões, né? Não tem mais missão, ó. Acabou. Vamos ver o contrato. Contrato. Até tem, ó. Missão de demolir. Preciso de fazer uma limpeza. E meio. Ó. Chegou aqui do cara aqui, tá vendo? Ó. A gente pode aceitar. Quer outra construção, tá vendo? Ele quer dois pisos. 500 por 800. Sala de estar, cozinha, quarto, quarto, criança. Só que, pra gente não ficar muito enjoativo, vamos tentar fazer esses contratos aqui. Que, ó. Se a gente fizer tudo, dá um bom dinheiro, tá? Ó. 10. 40. 40. 54. 68. 98. 100.500. Ó. Dá mais uns cento e poucos mil aqui, tá ligado? Então, vamos fazer isso aqui, ó. 60 minutos. É missão de demolir fácil. Vamos aceitar isso aqui? Vamos aceitar isso aqui, ó. E a gente vai lá fazer ela. Beleza? Pra não ficar muito enjoativo. Ah, só constrói casa. Só constrói casa. Deixa a casa pra construir. É... Quando eu comprar o terreno. Daí a gente compra, constrói e vende. Tá? Vamos fazer um levantamento de dinheiro bacana aí. Pra gente dar uma aumentada aqui no nosso... Eu posso até fazer agora, né? Tem 60 minutos pra mim fazer lá. Vamos fazer aqui com vocês. Cadê aqui, ó? Vamos aumentar mais alguma coisinha aqui do nosso... Do nosso escritório aqui. Vamos ver o que que dá pra gente fazer aqui, ó. Aqui. Escritório. 40 mil, não. Garage, 80 mil, não. Máquina de... 120 mil. Esse aqui é bom pra gente... Fazer lá o negócio da... Prensar o lixo, né? Só que a gente precisa do combustível. 50 mil. Pra gente não ficar comprando combustível direto lá. Então eu vou comprar esse aqui, ó. Combustível. Já é logo aqui, ó. Comprar. 50 mil, ó. Comprar. Comprar. Sim. Pronto. Então a gente tem aqui... Configuração do combustível extra. Tá aqui, ó. É... Capacidade extra sem chumbo. Que é o diesel no caso, né? Então é gasolina e diesel. Configuração do combustível. É necessário desbloquear a configuração do combustível. Aonde a gente faz desbloqueação do combustível aqui? Comprar? Eu acho que tem comprar ali, né? Ah, tá escrito aqui, ó. Comprar, ó. Quando a gente clica ali, ó. Comprar. Deixa eu ver. 10 mil, ó. Comprar. Vamos lá. Sim. Beleza, ó. Agora ficou certinho, ó. Tá vendo? Tem esse aqui também, ó. 5 mil. Comprar. Já aumenta tudo ali, ó. Aí, beleza. Tem essa aqui de 5 mil. Comprar. Sim. Aí, ó. O combustível, a gente tá certinho. Não tem mais o que fazer aqui, tá? Tá tudo certinho, ó. Beleza? É... Vamos lá, então, agora. Fazer aquela missão. Combustível a gente tem aqui agora. Viu? A gente pega e faz uma coisa tudo de uma vez só. Tem que juntar dinheiro pra isso, né? Bora. Partiu. Vamos lá. Aí, demolir a casa do cara lá, né? Vambora. Vem comigo. Ó, tô chegando. Chegando na casa. É esta daqui. Vamos trabalhar nela. Chega aqui. Vamos ver o que tem que fazer. Demolir as paredes, né? Catar o lixo primeiro. Aquele esqueminha. De desasear todo o lixo primeiro. Já vai... A gente já vai ficar com bastante lixo pra gente fazer reciclagem lá na nossa empresa, né? Aí, isso é bom. Por isso que é legal fazer também essas missões. Pra gente ir pegando lixo, né? Lixo dá bastante dinheiro, cara. Dá bastante dinheiro. E esse negócio de lixo aqui. A gente já tem bastante pra fazer lá, né? Mas eu só vou fazer depois que eu aumentar, conforme eu falei pra vocês, a máquina de compressão lá, né? Pra gente fazer mais rápido as coisas, né? Então, vamos limpar tudo aqui primeiro, ó. E depois tirar os móveis. Ó, beleza. Falta um lixo ali embaixo, ali. Eu vou tirar depois. Aqui da cama, ó. Então, já vou recolher a cama aqui. Deixar pé aquele lixo ali. Tira isso aqui. Tira isso aqui. A janela aqui não tem. Aqui já não tem mais nada. Vamos vir aqui nesse quarto aqui. Ó, a porta. Vamos tirar a porta. Isso aqui a gente vai vender. Vai ganhar dinheiro. Tirar a mesa. As cadeiras, né? São quatro cadeiras. Vamos colocar aqui. Depois eu coloco lá. Fica mais fácil, né? Porque toda hora eu ficar saindo lá fora pra ficar colocando, né? Ó, beleza. Aqui deu janela. Não tem outra janela. Deixa lá. Aqui porta. Aqui. A cadeira. Cadeira não. Sofá, né, Gel? Vamos tirar outro visor primeiro. E tirar isso aqui. Beleza. Agora a gente vai completar a missão da limpeza, ó. Eu acho que aqui tem mais duas sujeiras, ó. Uma. Duas. Aqui acabou. Sujeira. Falta duas, ó. Tá lá naquele cômodo lá. Que é aqui, ó. Uma. Duas. Completamos. Então, lixo. Tá certo. Agora, eu vou guardar isso aqui, tudo aqui no caminhão. Pra gente vender depois, ó. Pra gente começar a demolir aqui, né? Aí, ó. Falta mais dois só. Depois o lixo, né? O lixo a gente coloca aqui na... Não tem... Deveria deixar carregado dois sacos de lixo, né? Coloca no carro pra gente levar pra nossa empresa, né? Eu não uso aquele lixo lá porque a gente vai transformar em caixa. E sendo que lá na nossa empresa a gente já faz isso, né? Então, é perca de tempo ali. Então, coloca aqui e já era. E agora sim, ó. Demolir as paredes. Ah, falta tirar os móveis. Ah, falta uma janela aqui. Beleza. Coloca ali fora. Aqui não, aqui não. Falta mais uma. Aqui, ó. Janela. Aí, beleza. Eu não tinha visto, cara. Aí, beleza. Agora, a gente tem que quebrar... Aqui em cima, né? Aí, eu aumentei a capacidade da marreta. Eu acho que tá quebrando... Não, não tá quebrando mais rápido. Deixa eu ver se tem opção pra aumentar aqui. O que que eu aumentei aqui? Deixa eu ver. Marreta. Eu aumentei a marreta, ó. Tá no nível 5. Já tá no máximo a marreta, ó. Tá vendo? Eu não tenho mais pontuação. Aqui tem dois, mas a gente não pode usar. Então, gozado. Tá no máximo e quebra devagar desse jeito. É assim mesmo, Arnaldo? Eu pensei que fosse um pouco mais rápido, cara. Tá certo que ele tá sendo mais rápido na mão aqui, né? Ele não demora tanto. Ah lá. Agora demorou. Só eu... Só foi eu elogiar. Aí, beleza. Então, vamos quebrar aqui, ó. A parte de cima. Aqui vai ser facinho de limpar, cara. Ó, demolir esse pilarzão aqui, ó. O pilar... Ah, ele marca. Ele marca. Eu pensei que ele não marcasse aqui, ó. Aí, já era. Agora faltam só os dois cômodos aqui, ó. Pronto. Agora faltam só isso aqui. Daí a gente vai pra parede, ó. Já parte pra parede aqui, ó. Já era. Tá sendo mais rápido, tá? Com essa marreta aqui que a gente pegou. Ele dá umas quatro batidas. Já destrói a parede, ó. Uma, duas, três, quatro, ó. Tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro. Tá bem mais rápido agora. Assim a gente não perde tanto tempo, né? Fazendo as missões. Aí, ó. Já era. E aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês também. O que vocês estão achando aí? Da minha edição de vídeo, né? Onde eu faço os cortes. Preciso pra vocês, né? Pra não se tornar uma gameplay tão enjoativa, né? Tinha gente falando pra gente fazer aquele sistema, né? Que eu fazia antes, quando a gente jogava House Creeper. O famoso timelapse, né? Ou timelapse. Que é acelerar o vídeo. Eu já falei que eu não faço mais isso, galera. Porque o YouTube já tem isso. Aí, é uma dificuldade a mais pra mim na edição, entendeu? Ir lá, ver aonde que eu tô trabalhando. Daí eu tenho que separar o vídeo. Daí eu tenho que acelerar aquela parte. Aí eu pulo, vou na outra. A edição fica muito demorada. Sendo que vocês aí... É só você clicar na engrenagem do YouTube aí. Vai ter aí velocidade normal. Velocidade 1.5. Velocidade 1.75. Velocidade 2.0. É só colocar na velocidade 2.0. Pro vídeo rodar mais rápido. Então, não tem sentido eu fazer timelapse, entendeu? Eu prefiro fazer esses cortes. Que nem tô aqui, ó. Olha a quantidade de parede que tem. Tudo é igual. É só eu bater. Vocês não vão ficar vendo eu batendo isso aqui em todas as paredes, certo? Aí, o que que eu faço? Eu começo aqui. Eu corto o vídeo a hora que estiver na última parede, entendeu? Fica mais rápido. Então, deixa aí nos comentários se assim tá legal pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos quebrar essas paredes aqui. Ó, viu só? A gente tava com a parede lá, ó. Agora eu vim aqui, ó. Com um simples corte de vídeo. E não fica tão enjoativo pra vocês, entendeu? A mesma coisa eu vou fazer no chão já, já, ó. Já era. O chão eu vou quebrar tudo aqui, ó. Depois eu venho dando só uma marretada cada vez. Vambora. Tá batendo aqui, ó. Aí, ó. Virou um campo minado, ó. Agora a gente vem assim, ó. Quer ver, ó? Ó. Só batendo aqui nos pontos, ó. Já vai rapidinho, ó. Tá vendo? É isso que eu faço pra vocês, ó. Tá aí adiantando, né? Ó. Aí você vê quebrando tudo certinho. E fica mais dinâmico o vídeo, ó. Porque vê meu dano 50 marretada aqui. Aqui, ó. Tem alguns que demoram ainda. Aqui. Aqui. Aí, ó. Aqui vai demorar mais um pouquinho, ó. Aí, é. Mais um, mais um. Mais um aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Gostosinho, cara. Ô, jogo relaxante, hein. Nessa parte, né. A única coisa que falta nesse jogo aqui foi igualzinho eu falei na gameplay anterior. É eles arrumarem o nome dos objetos pra gente poder comprar. Que vocês viram na decoração lá. Que fala pra comprar armário pro banheiro. Pra você comprar qualquer tipo de coisa lá que não dá o armário. Mesa. Chama de tabela. Aí fica difícil, né, fi? Aí, ó. Beleza, ó. Completamos a missão, certo? Agora é só chegar na plaquinha ali, ó. Ganhar mais um dinhinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo certinho. A gente tá com 276. Terminar. Olha lá. Fomos 292, ó. E tem esses produtos aqui pra vender ainda. Deixa eu ver se a gente acha uma loja de penhores aqui. Loja de automóveis. Penhores. Não, penhores é por aqui, cara. Ó, loja de penhores. Vamos lá vender essas coisitas aqui. Ó, estamos chegando aqui na esquina. Só tomar cuidado pra eu não vender minhas coisas que tá aqui no carro. Igualzinho eu vendi da outra vez lá. Eu falei, ó, parece que eu peguei, galera. Mas você vendeu, Jão. Cabeçudo mesmo, né, cara? É só ver as caixas que tá velha e as caixas que é minha é nova. Ó, tudo que é velho aqui, a gente coloca aqui, ó. Essas aqui eu posso vender, ó. Esse aqui foi o que sobrou lá, ó. Quarto, quarto. Aqui. Aqui. O lixo, não. Esse aqui a gente pode colocar aqui. Esse aqui é academia. Lixo, coloca ali. Esses dois aqui pode pegar. Esse aqui também pode vender. Esse aqui também pode vender. Ali é de... Ah, pode vender. Esse lixo coloca pra cá. Esse aqui pode vender. Eu acho que não tem nada aqui que eu posso... Ah, esse aqui, ó. Guarda-roupa, ó. Eu acho que tudo eu guardei lá. Eu guardei. Eu já deixei guardado. Então esse aqui a gente pode vender, ó. É aqui mesmo? É. Ó, tia, compra minha snanqueira ali, por favor. Vender tudo. Pronto. Ah lá. 295. E tamo com o carro vazio. Aí eu dou valor, hein, mano. Haha, marvado, hein. Bom, é isso aí. Eu vou tentar fazer mais gameplay pra vocês na medida do possível. Espero apoio de todos vocês. Quanto mais apoio tiver, mais vontade de gravar eu tenho. E postar aí pra vocês, tá? A próxima missão vai ser essa aqui, ó. Versão do Jason. Beleza? A gente vai construir essa casa aqui pra ele. Firmeza? Espero apoio de todos vocês. Vou ficando pra aqui. Um forte abraço. Valeu!